Fala galera do YouTube, muito boa tarde, quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Assassin's Video Odyssey parte 2 e vamos continuar onde a gente estava porque eu tive que atender um cliente aqui, até porque o dinheiro tem que rodar né, eu tenho meu trabalho tradicional e eu trabalho em uma empresa de multinível, acredito que todos saibam, senão a empresa é Grupo Renaudi e agora também como youtuber, então a gente vai tentando o que a gente pode. Vamos continuar aqui, para com isso, Caraca aí, só violência, só violência. Caraca, que porrada! Pegou! Isso! Isso! Vai! Será que eu consigo? Consegui, consegui! Consegui! Viu o combo viu? Viu o combo meu amigo! Tem que fazer o combo! Caraca! 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 E aí? Ah, finalzinho mesmo? Que eu vou morrer? Ah, mentira, cara. No finalzinho a gente vai pelar. Ah, tá. Pensei. Viu, né? Mais 20 armaduras. Matamos. O que você tem pra mim aqui, meu amigo? Não tem nada aqui, não? É só nele mesmo. Cajado do relanto. Dá uma olhada. É. Então é isso. Matamos o primeiro. Nosso primeiro guerreiro audaz. Nosso primeiro animal místico. Na verdade, a gente tá matando outra de beijo, mas esse aqui é um Ciclope, né? Tem outro de fogo lá que a gente achou na ilha, né? Na...